Senhor, sejam todos bem-vindos ao canal A Hora do Milagre. Eu sou a missionária Inês e estamos clamando juntos pelo seu milagre. Mas antes de orar, nós vamos meditar na palavra de Deus e o tema de hoje é perdão. Mas eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo, compartilhando os vídeos, que se inscreveram no canal, que estão assistindo a esses vídeos todos os dias. Que Deus abençoe sua vida, que Deus enche a tua casa, a tua família, a tua história de milagre. Que o Senhor te recompense tremendamente, essa é a minha oração, em nome de Jesus. Mas como eu disse, o tema de hoje é perdão. E eu quero perguntar pra você, perdão é espiritual? Eu preciso sentir uma emoção para perdoar alguém? Eu preciso estar chorando para perdoar alguém? De onde vem o perdão? Da terra ou do céu? É sobre isso que nós vamos tratar hoje, nesse vídeo. E eu quero começar com Mateus 18, a partir do versículo 21, que diz o seguinte. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Ora, setenta vezes sete, quatrocentos e noventa. Alguém já te procurou quatrocentos e noventa vezes para pedir perdão? Certamente que não. O que é interessante aqui nessa passagem, é que Pedro pergunta para o Senhor, quantas vezes o meu irmão deve pecar contra mim e eu lhe perdoar? É interessante que o tratamento de perdão costuma ser para quem é próximo e não para quem é distante. Não para quem está longe, não para quem está afastado. Perdão você deve dar, eu devo dar. E o Senhor disse a ele, olha Pedro, não importa quantas vezes alguém te peça perdão, você deve perdoar. Era isso que ele queria dizer aqui. Se te procurarem todos os dias, Pedro, perdoe. E eu quero que você ouça comigo aqui o que diz o dicionário sobre a palavra perdão. Eu trouxe até anotado no dia de hoje. Então, o dicionário está dizendo que perdão é remissão de pena, ou seja, perdoar alguém. No caso de uma prisão, a pessoa é perdoada, ou diminuir ali a sua pena, e ela vai sair livre. Está dizendo também que é o ato de alguém ficar desobrigado. A pessoa estava devendo, mas você perdoou, ela não precisa mais pagar. A pessoa fez algo com você, você perdoou, ela está livre daquela acusação. Tinha algo contra ela, mas quando ela foi perdoada, ela não precisa mais corrigir aquela situação, ou fica ela ali se desculpando, porque ela já foi perdoada. Mas e segundo a palavra de Deus? Eu achei ainda mais interessante. Olha isso. Perdão significa levar o pecado embora. A palavra diz que Jesus tirou o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi exatamente isso que Deus fez comigo e com você. Nos perdoou e tirou o nosso pecado. Quando Jesus nos perdoa na cruz do Calvário ali, manifestando a graça e o amor de Deus ali, quando o Senhor envia seu Filho ao mundo para nos salvar, fomos desobrigados. O pecado que estava sobre nós não está mais, porque Jesus levou sobre ele todo o pecado. Aleluia! Isaías 53 vai dizer que tudo foi levado, foi colocado sobre Jesus na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O Caxique nos traz a paz estava sobre Jesus e por conta das suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus nos sarou, Jesus nos salvou, Jesus nos purificou. E olha, tem mais. É cobrir a transgressão. Perdão é cobrir, não é encobrir. É cobrir, de proteger aquela pessoa, de livrar aquela pessoa, de salvar aquela pessoa, de santificar aquela pessoa. Isso é tremendo. O perdão tem poder de cobrir a transgressão, de liberar aquela pessoa. E é assim que Deus faz comigo e faz com você. Mas já para responder a primeira pergunta que eu te fiz, o perdão ele é decisão. Eu não preciso estar sentindo um amor, um afeto, um sentimento, uma choradeira, uma tristeza profunda, uma angústia para perdoar alguém. Não, eu preciso decidir. Eu decido, eu então perdoo. É simples. É claro que não é fácil. Eu disse que é simples. Não falei que era fácil. Quando estamos em sofrimento porque fomos magoados, ofendidos, perseguidos, caluniados. Tem coisas maiores que essas, como crimes, violências, perseguições, perversidades. Quando passamos por essas coisas, ficamos magoados, entristecidos e até mesmo temos aquele desejo de vingança. Mas só que segundo a palavra de Deus, isso não é para mim, não é para você. Que somos servos de Deus. O servo de Deus deve ser alguém que anda segundo os princípios da palavra do Senhor. Mas o perdão não é sentimento. Eu decido perdoar. Porque quem vai fazer a obra da redenção não sou eu. É Deus. Eu decido perdoar e o Senhor vai redimir a minha vida e a vida daquela outra pessoa. Quando eu não perdoo, eu preciso que você entenda isso hoje. Quando eu não perdoo, eu estou aprisionando e estou sendo aprisionado. Uma cadeia vai se conectar à pessoa que não perdoou e àquela que é o alvo ali. Existe uma cadeia. E quem faz isso? O inimigo da nossa alma. Ele laça a pessoa. Ele prende a pessoa ali. E ela fica atada por conta da falta de perdão. Tanto fica preso quem não perdoou, como aquele que ainda não recebeu o perdão. Porque quando alguém está preso, mas eu vou até essa pessoa e peço perdão, mas ela não me perdoou, aí já não é mais comigo. Quando a gente não fez nem de uma parte nem da outra, as duas partes estão presas. É uma via de ligação com as trevas. O perdão, a falta de perdão, melhor dizendo, é uma porta de entrada para demônios. Os demônios jogam um laço, uma linha, uma via de ligação, uma corrente. Prende aquela pessoa. Ela quer sair, mas ela não consegue. Ela tenta ir, mas ela não consegue. Ela quer ficar livre, prosperar, avançar, crescer, mas ela não consegue. Por quê? Porque uma corrente, uma cadeia do inimigo está prendendo aquela pessoa. Mas quando, como eu disse, quando eu vou até aquela pessoa e eu peço perdão, e ela não me perdoa, aí já não é mais comigo. Eu estou liberado no reino espiritual. Eu estou livre, eu já pedi perdão. Se o outro não me perdoou, a culpa não é minha. Estão entendendo? Agora, e quando a situação é inversa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se aquele que foi ofendido veio pedir perdão, e aquele que ofendeu não dá o perdão, o ofendido está liberado. Porque essas coisas acontecem no reino espiritual. Não são daqui, não são da terra. É Deus quem vai fazer a regeneração. É Deus quem vai fazer a cura acontecer. É Deus quem vai fazer o milagre acontecer. É por isso que eu disse que o perdão é decisão. E perdão é uma questão de ser inteligente. Quem quer prosperar, perdoa. Quem quer avançar, perdoa. Quem quer ser abençoado, perdoa. Quem quer crescer profissionalmente, financeiramente, ter saúde, perdoa. Porque a falta de perdão vai trazer até doenças psicossomáticas. A falta de perdão acaba até trazendo problemas, né? Como depressão, tristeza profunda e outros que são dessa veia aí. E o que acontece é que nós precisamos perdoar as pessoas. Se você não pode ir até aquela pessoa, você deve ir até Deus, orar e liberar aquela pessoa no reino espiritual. Dizendo o nome daquela pessoa, aquilo que ela fez e liberar ela. Dizer, Senhor, eu perdoo essa pessoa. Mas talvez você diga, missionária, mas eu não sinto de perdoar. Meu coração ainda dói. Eu compreendo você. Mas faça até que Deus gere dentro de você. Você começa a fazer sem querer. E daqui a pouco você vai perceber que aquela pessoa já está liberada no reino espiritual. Porque, como eu disse, é decisão. Decida fazer. Porque se você fizer, o inimigo da sua alma, que persegue, que acusa, vai parar de acusar. A cadeia que ele tinha vai ser quebrada e ele não vai mais ter acesso à sua vida por conta dessa questão específica. Como eu disse, a falta de perdão é uma porta de entrada para demônios. Quando você fecha a porta, os demônios não podem mais entrar por ela. Então, use a fé, a graça que Deus te deu e vá até o Senhor e libere. Olha o que diz Salmos 86, versículo 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos que te invocam. O nosso Deus é um Deus perdoador. E nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor. E estamos aqui nessa terra cumprindo as ordenanças que ele nos deu. Então, devemos sim levar aquilo que ele nos deu. E se ele é perdoador, eu devo perdoar também. Efésios 4, 32. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Deus já nos perdoou. E a ordem para nós é perdoem-se mutuamente. Então, eu devo liberar o perdão. E devo receber também o perdão quando alguém me pede perdão. Eu devo também receber. Eu devo dar e devo receber o pedido de perdão. E liberar aquela pessoa no reino espiritual. Lucas 6, 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Olha aí. O Senhor está dizendo que se eu e você perdoarmos os outros, nós também seremos perdoados. Quer ser perdoado? Perdoe. Na oração do Pai Nosso, nós oramos. Pai, perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Então, é bíblico eu liberar primeiro para depois eu receber. É bíblico eu dar primeiro para depois eu receber. Na questão da oferta, a palavra nos seus diz o seguinte. Que se você for entregar a sua oferta e quando você for depositar ela lá, você perceber que seu irmão é sempre assim. O irmão é o de perto. Se você perceber que seu irmão tem algo contra ti, que você deixa a oferta, vai lá, reconcilie com seu irmão, volte e então entregue a tua oferta. É muito importante. Quer ser abençoado? Perdoe. Isaías 43, 25 Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembro mais dos seus pecados. O Senhor está dizendo para mim e para você, eu sou o Deus que apaga as suas transgressões. Por isso que eu te disse, quem resolve é Deus. Nós liberamos o perdão e Deus libera para as nossas vidas a libertação, a regeneração. A santificação, quando eu perdoo, eu sou liberado no reino espiritual. Nele temos a redenção dos pecados por meio de seu sangue. Sangue de quem? Jesus Cristo. O perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça e da glória. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todos os erros, de todas as falhas. Assim que a gente vai até o Senhor. 1 João 1, 9 diz assim. Se confessar os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Deus perdoa os nossos pecados e nos purifica da injustiça, da acusação, da condenação, da apontação. Quando nós vamos até o Senhor e confessamos, recebemos de Deus o perdão dos nossos pecados. E ele disse, eu não me lembro mais deles. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Marcos 11, já estou encerrando. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-o, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem também, o seu Pai que está nos céus, não perdoará os seus pecados. Se a gente quer ser perdoado, a gente tem que perdoar os outros. É uma ordenança, é uma ordem. Não é se eu quiser, não. É Deus ordenou, eu preciso decidir perdoar, tomar essa posição e ser abençoado. Perdoar para que as cadeias sejam quebradas e eu fique livre. Colossenses 3, 13, eu encerro aqui. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Quando a gente perdoa, está obedecendo a Deus. Perdoando o quê? As queixas uns dos outros. Quando eu perdoo, estou em obediência à vontade do meu Senhor. Tem muitas pessoas que não conseguem romper na vida. Porque tem muita mágoa no seu coração com relação a outras pessoas. Todos nós que estamos aqui agora, já passamos por isso. Situações em que o nosso coração ficou apertado. Em que fomos afligidos. Em que fomos perseguidos. Caluniados. Injuriados. Muitas situações que vieram até nós e trouxeram tristezas, angústias e pesares. Mas precisamos abrir o nosso coração. Precisamos pedir ao Senhor, Senhor me ajuda. Me ajuda, eu quero ficar livre. Se a pessoa não mora perto de você, já te ensinei aqui hoje. Libera ela no reino espiritual. Se você pode ir até ela, vá. Mas se não pode, libera no reino espiritual. Porque o Senhor é bom e é fiel. Deus vai gerar ali a oportunidade para que esse encontro aconteça e o perdão seja real. Mas se acontecer e essa pessoa já ter partido. Amém! Você fez o que tinha que fazer. Para que você não fique atado a cadeias e o inimigo não entende contra você. Sabe o que diz em Tiago 5,16? Diz assim ó. Confessai os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros para ser descurados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Sabe? Procure alguém. Procure alguém que seja um bom conselheiro espiritual. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que obedece a Deus de verdade. E vá até essa pessoa. Para que ela ore por você. Para você ser liberado no reino espiritual. Esse mistério é grande. Esse aqui de Tiago 5,16. Vá até alguém de verdade. Alguém que não é dado a fofoca, a mentira, disse e me disse. Peça ajuda dessa pessoa. Para que ela te ajude espiritualmente. E te dê a direção. E ore por você. Mas no que cabe a mim e a você. Precisamos perdoar. E quando alguém nos procurar. Que a gente libere para essa pessoa o perdão que ela está pedindo. E que a gente possa também criar coragem. Para pedir o perdão que a gente precisa receber. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Coloque agora aí o seu pedido de oração nos comentários. Tá bom? Nós estamos orando por vocês que têm deixado o seu pedido. E vamos orar. Vamos clamar juntos pelo seu milagre. Vamos clamar para que o Senhor nos libere no reino espiritual. Para que o Senhor nos fortaleça, nos conduza, nos dê graça, nos dê ânimo, nos dê força. Vamos orar para que o Senhor nos coloque de pé. Para que o Senhor nos dê graça para alcançarmos aquilo que estamos pedindo ao Senhor. Eu não conheço você. E estou agradecida a Deus por vocês que têm estado aqui comigo. Mas eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra. Você que durante essa ministração pensou missionária, eu não dou conta de fazer isso. Eu quero te dizer, no dia de hoje, o Senhor vai te dar graça para você fazer isso. Eu declaro na tua vida que o Deus de Israel vai te dar graça, em nome de Jesus, para que você consiga solucionar todas as questões que você sente que você está preso. Em nome de Jesus, ore comigo, se você crê, ore comigo, se você precisa de um milagre, ore comigo. Não fique ouvindo a oração, não. Levante ao Senhor a sua voz e ore comigo, em nome do Senhor Jesus. Pai, em teu nome eu quero apresentar essa pessoa que está comigo neste vídeo. Pai, pessoas têm nos procurado para pedir a oração e eu sei que o Senhor está alcançando essas pessoas. E eu clamo agora por cada uma que está assistindo esse vídeo. Cada pessoa que parou um tempo, Pai, que achou esse tema interessante, quis meditar na palavra e quis, meu Senhor amado, durante as ministrações da palavra, pedir ou receber do Senhor o perdão. E eu peço a ti agora, prepara, Pai, a situação, prepara o momento oportuno, para que tudo aquilo que prende essa pessoa seja liberto, seja livre, seja desfeita em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor prepare a situação para que ela possa encontrar este homem, essa mulher que ela pensou durante a ministração. Pai, se já partilham, ensina teu filho, tua filha, porque nós cremos, meu Senhor. Perdão liberado, é cadeia quebrada. E eu oro a ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, libera essa pessoa. Essa pessoa que durante a ministração já pediu ao Senhor, Pai, que perdoasse, já perdoou essa pessoa. Eu peço que o Senhor libere essa pessoa nos reinos espirituais. E em nome de Jesus, eu oro agora, para que a tua vida seja livre. Repreendo todo o mal que prendeu a tua casa e a tua família. Toda a perturbação, todo o intento do inimigo, toda a ingerência do mal, toda a influência, pensamento, desejo contrário, toda a maldade, maledicência, perversidade, simpatia, inveja, cobiça, mandinga, calúnia. Tudo que foi levantado contra você, eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu invoco sobre a tua vida o poder de Deus, a graça de Deus, o mover do Senhor, para que você seja livre, você e a tua casa. Que todas as correntes caiam por terra, que todos os griões sejam desfeitos na tua mente, no teu coração, na tua saúde, na tua família, na tua história, no teu casamento, nas tuas finanças, que tudo aquilo que se levantou contra você, bata em retirada em nome de Jesus. E que o Senhor, que é um Deus poderoso, que é um Deus glorioso, que é um Deus santo, que é um Deus justo, que é um Deus bom, vá adiante de você, desfazendo todo o embaraço no teu caminho. Que o Senhor, que é um Deus poderoso, um Deus misericordioso, cheio de bondade, que ele peleje as tuas pelejas, que ele guerre as tuas batalhas, que ele vença por você. E entregue a você, no dia de hoje, o teu milagre. Pai, estamos clamando por milagres nesses vídeos, meu Senhor. E eu oro, Pai, faz milagre na vida dessa pessoa que está clamando comigo. Pai, milagre, meu Senhor amado, na sua casa, na sua família, no seu ministério. Quantos casamentos, meu Pai, destruídos, que o marido foi embora, que a esposa foi embora. Meu Deus, desfaz esse mal, Senhor. Retira, Pai, do caminho desse homem a mulher estranha, do caminho dessa mulher o homem estranho, Pai. Arranca todo espírito contrário à unidade dessa família, meu Senhor. Quebra, Pai, todas as tormentas familiares. Coloca a tua paz nesse relacionamento familiar, Pai. Paz, filhos, filhos, paz, meu Senhor. Pai, apaziga os ventos, as tempestades. Acalma, meu Senhor, em nome de Jesus. E dá para essa família, Senhor, a presença, o poder, a glória, a unção do Senhor. Pai, dá para essa família o renovo do Senhor. Dá para essa família a tua presença, meu Deus. Dá para essa família a tua virtude, o teu sobrenatural. Derrama, Senhor, sobre essa família, Pai, a tua glória, a tua unção, a tua presença. Deus fazendo, desterrando toda obra velha, toda obra maligna, toda nuvem negra, meu Senhor, que se colocou contra a vida dessa pessoa, Pai. Eu te peço, dissipa ela em nome de Jesus. Pai, toca agora nas finanças, meu Senhor. Abençoa aquele que está desempregado, Pai. Abre porta de emprego. Aquele que está com causa de INSS, Pai. Abre as portas, meu Senhor. Toma o juízo, o advogado. Toma, Senhor, o promotor, o fórum, meu Senhor, amado. Todo o ambiente, ó Pai. Desengaveta os papéis, meu Senhor, os documentos, ó Pai. Assina, meu Senhor, a vitória dessa pessoa. Eu clamo a ti, em nome de Jesus. Pai, eu te peço também pela saúde dessa pessoa. Pai, toca agora do alto da cabeça a planta dos pés. Pai, desata, meu Deus, todo o mal, Pai. Todo o mal, todo o mal, Pai. Desata, quebra, cancela, anula, desfaz, meu Deus. Todo o espírito de enfermidade que foi pago e atacou essa pessoa, Pai. Eu te peço, repreende-lhe agora. Deus queima toda a doença, meu Pai, na mente, nos olhos, nos ouvidos, Pai. No coração, Senhor amado, nos pulmões, Pai. No estômago, na vesícula, nas glândulas, meu Senhor, desde a hipófise, Pai. Até a última glândula do corpo dessa pessoa, meu Deus. Vai tocando agora, tira a inflamação, a infecção, Pai. Os males do fígado, do baço, do pâncreas, meu Senhor, do intestino. Pai, vai tirando os males, meu Senhor, femininos, meu Pai. Endometriose, os problemas para engravidar. Pai, vai arrancando o cisto, o caroço, meu Deus, o tumor. Pai, vai arrancando, meu Pai, neste dia, o câncer, meu Deus. Vai tirando os miomas, Pai. Todo o mal que afeta o corpo dos teus filhos, meu Pai. Eu denuncio na tua presença. E eu ministro o poder do alto sobre a vida dessa pessoa, para que ela seja curada. Recebe agora, cura no seu corpo aí, em nome de Jesus. Seja curada. Seja curado. Que todo o mal caia por terra. Toda a doença, a enfermidade, palavra maligna, diagnóstico do homem. Porque a última palavra na tua vida vem de Deus. Eu rejeito, em nome de Jesus, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Todo o mal, todo o mal, todo o mal, todo o peso. Toda a timonha maligna, todo o julgo caia por terra. Recebe agora, cura do Senhor. Recebe graça do Senhor. Recebe milagre no teu corpo, nas tuas juntas. Seja curado agora, na tua coluna. Seja curado da tua perna, no teu osso. Em nome de Jesus, Pai, toca nos ossos agora. Nos nervos, no sangue, na pele. Eu reprindo toda a alergia. Todo o mal no teu corpo causa alergia. Toda a trombose. Seja agora desfeita, em nome de Jesus. E que os teus órgãos voltem a funcionar agora. Como no plano original. Que os teus órgãos voltem a funcionar como no plano original. Recebe aí agora. Recebe cura. Recebe milagre. Libertação. Que o Senhor te livre agora. Todo o mal, sei. Em nome de Jesus. Seja livre agora. Todas as prisões caiam por terra. Eu te abençoo neste dia. Com toda sorte de bênçãos. E profetizo na tua vida. Saúde. Recebe saúde. Recebe saúde. Recebe vigor em nome de Jesus. Que o Senhor abra portas pra ti. Que o Senhor te encaminhe, te indirete, te guie pelo caminho eterno. Recebe em nome de Jesus. E se você crê, diz aí. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez. Eu louvo a Deus pela tua vida. E eu te agradeço. Te peço. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Se você está aqui pela primeira vez. Convido outras pessoas para assistir esses vídeos. Enviando pra elas. Compartilhe em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você. Fiquem todos na paz. E até o próximo vídeo. Sem nome de Jesus. Se Deus quiser. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Amém. Amém.